O governador Flávio Dino recebeu os 80 estudantes que concluíram o intercâmbio no exterior. Eles passaram três meses nos países Estados Unidos, Canadá, África do Sul e Espanha através do programa Cidadão do Mundo para aprender uma nova língua. Tudo isso custeado pelo governo do Maranhão. O programa Cidadão do Mundo, criado em 2015, ele oferece intercâmbio internacional em países cujo idioma pátrio seja o inglês, espanhol e o francês com o objetivo de capacitar alunos egressos do ensino médio, da rede pública de ensino ou de instituições de ensino veiculadas a entidades paraestatais ou fundacionais, fundações sem fins lucrativos, na faixa etária de 18 a 24 anos. O programa Cidadão do Mundo já beneficiou 235 jovens com bolsas de estudo no exterior para estudo de língua estrangeira e uma vivência de outras culturas. O governador anunciou nesta manhã ainda a abertura de um novo edital a quarta etapa do programa que terá 80 novas vagas. Olavo Sampaio, para o Na Hora D.